Bom dia, gente! Tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula hoje de geografia, tá? Falando sobre o tema dinâmica populacional. Seria, vamos para vocês entenderem aí, a quantidade de pessoas, a contagem de pessoas que existem no mundo, no país, numa área. É muito importante a gente ter essa ideia, saber aí a quantidade de pessoas no mundo, no nosso país, entender como funciona tudo isso, tá? É muito importante também esse tipo de estudo, até para as políticas econômicas do país, tá? Porque através desse conhecimento fica muito mais fácil direcionar o atendimento do governo para a sociedade, para a economia, para as políticas, para a organização social em geral. Para vocês terem um pouco de noção, né? Imagine que vocês vão montar uma festa, vão dar uma festa, mas não tem noção nenhuma de quantidade de pessoas que irá nessa festa. Ah, pode aparecer 10 convidados, mas pode aparecer mil convidados. E aí, como você vai organizar essa festa? Fica muito complicado, muito difícil, né? Pode ter um planejamento totalmente equivocado. Então, para você gerir um país, os governos precisam saber a quantidade de pessoas, a faixa etária, tudo o que acontece dentro de um país. Quantidade de hospital, quantidade de escola, rodovias, investimentos em geral. Precisa-se saber, então, essa dinâmica populacional, tá? Conceitos demográficos, então, é aí, é a grafia, o estudo, os gráficos, as quantidades populacional, o demovente de população, pessoas. Bom, população total ou absoluta, é o total populacional de um país. É a quantidade total que tem dentro de uma área, dentro de um país, é a contagem ali, um por um, sem discriminar a idade nenhuma, é geral. Um país é considerado populoso quando ele tem uma população acima de 100 milhões de pessoas, tá? Então, um país populoso, ele tem que estar acima dessa quantidade. Um país que tem menos de 100 milhões, ele não é considerado populoso, tá bom? A população relativa ou densidade demográfica. A densidade demográfica, a gente vê como? É a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Você vai dividir, fazer um cálculo mesmo, o total da população, tá? E dividir pelo tamanho do seu país, o tamanho da sua área. O resultado vai dar a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? Se essa quantidade demográfica, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado for muito alta, que tem alguns países como China, Índia, que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado passam de mil, mil e duzentas pessoas. Então, isso é considerado um país muito povoado, tá? Então, tem muita gente pra todo lado, em qualquer situação, em qualquer rua, em qualquer cidade, em qualquer lugar que você for, vai estar super lotado, tá? Como na imagem que vocês verem aí no slide. Então, é um horário comum ali, numa rua qualquer, né? De uma cidade da Índia, na China, é mais ou menos nesse estilo, tá? Então, é muito povoado, muito cheio de gente, toda hora, em todo lugar. O Brasil é um país populoso, porque ele tem mais, né? Ele tem mais de duzentos milhões de habitantes, porém, não é um país muito povoado. Por quê? Porque a gente tem um país muito grande, né? E caberiam-se muito, muito mais pessoas. A gente tem espaço de sobra aqui, tá? Então, não somos um país povoado, somos um país populoso, tá bom? Conceitos demográficos. Então, a gente, pra estudar melhor essa demografia, os conceitos demográficos são divididos em taxas, faixas etárias, quantidade de nascimentos, de morte. Então, tem todo um esquema pra gente entender isso. E a gente vai ver, então, ali, ó, a taxa de natalidade. O que é isso? O número de nascimentos, né? Durante um ano, em algum lugar, em algum área, em algum país, tá? A gente faz essa contagem aí, anualmente. Taxa de mortalidade é o número de óbitos, tá? Ocorridos durante o ano. Mortalidade, né? A gente não é, já fala. Taxa de mortalidade infantil, de crianças. Corresponde ao quê? É o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade. Bom? A taxa de fecundidade é a taxa de nascimento, tá? De crianças aí que são fecundadas, né? E que vai estar na faixa de mulheres de 15 a 49 anos. Que é o período fértil feminino, tá bom? O crescimento vegetativo ou natural, que é o saldo entre as taxas de natalidade e mortalidade. Podendo ser positivo, né? Quando um país tem aí o seu crescimento natural positivo é mais nascimentos do que morte. Ele pode ser negativo, um país que tá morrendo mais gente do que nascendo. Ou ele pode ser de reposição, ou seja, o que seria? Mais ou menos equilibrado a taxa de nascimento e morte, tá? Crescimento populacional. Devemos considerar as taxas, né? De nascimento, fecundidade, mortalidade. Então, se tá crescendo muito ou tá crescendo pouco, né? Existe aí também esse controle, essa contagem. Mas a gente pode observar também um crescimento populacional em relação aos deslocamentos, a migração e a imigração, certo? Vamos dar um exemplo. Mojiguassu, Mojimirim. De repente, acontece alguma coisa que mais da metade, a maioria da população ali de Mojimirim vai vir morar em Mojiguassu. O que vai acontecer com Mojiguassu? Vai aumentar demais a população. A cidade vai ficar muito povoada. Então, o crescimento populacional é muito grande, certo? Já em Mojimirim, o contrário, o crescimento populacional lá é pouco, porque diminuiu muito, ele tá em defasagem. Por quê? Porque houve uma imigração e eles saíram dali, certo? Então, isso influencia bastante. O deslocamento dessas pessoas vai influenciar no crescimento populacional da região. Então, a gente vê aí o mapa MUND, uma representação do crescimento vegetativo em porcentagem. No mapa, a gente acompanha com a legenda o quê? Que as cores mais escuras do verde, o tom verde mais escuro, ele tem maior crescimento populacional. E isso a gente vai observar que são em países, na África e na Ásia, países com pouco desenvolvimento econômico-social. Os países mais desenvolvidos, a gente percebe que estão aí com menos crescimento vegetativo. Eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouco. Por que isso ocorre? Por que que um país mais desenvolvido nasce ou cresce menos crianças, nasce menos crianças ou cresce menos? Tá? Vou entender isso um pouquinho. O Brasil aqui, né? Tá entre que tem um crescimento vegetativo desacelerado. Tá bom? A gente vê então o crescimento da população mundial. Com o fenômeno da urbanização, ocorreram mudanças no crescimento populacional. Como a revolução médico-sanitar e os avanços da medicina, que é um exemplo, né? Reduziram as taxas de mortalidade. Então, se morrem as pessoas, automaticamente não está diminuindo. Não está aumentando aí. Essas taxas de mortalidade influenciam no crescimento populacional. Vamos tentar entender assim. Se a indústria está desenvolvendo, né? Vamos imaginar aí, no caso de hoje, a indústria farmacêutica, né? Ela está em desenvolvimento. Ela investe na ciência. Ela investe em pesquisa. E vai acontecer que eles vão encontrar muitas curas e vão criar vacinas, né? Prevenir doenças. E essa urbanização, então esse fenômeno da urbanização, industrialização, pesquisa, desenvolvimento, vai fazer com que a mortalidade, né? As taxas de mortalidade diminuam bastante. Bom, por quê? Porque a pessoa vai ter acesso à cura de doenças ou nem vai chegar a tê-las por causa dessa ciência, dessa urbanização. Certo? As quebras na taxa de natalidade é explicada por outros fatores. Então, a gente vai entender o quê? Que morre menos pessoas, então, por causa desse desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento também vai fazer com que nasçam menos pessoas. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque esse processo de urbanização vai também afetar os nascimentos, além das mortes. Por causa do aumento do grau da escolaridade e de informação da população. Uma população mais informada, ela vai se planejar melhor. Se você tem conhecimento, né? De muitas coisas, você vai se planejar com o seu conhecimento. Se você tem conhecimento de planejamento familiar, o que você vai pensar? Vai fazer todos os seus cálculos, né? O que você pode, o que você não pode, o que você tem condição, o que não tem. Quantos filhos você vai poder ter, ter condição de criar, né? E isso vai fazer com que as famílias diminuam a quantidade de seus filhos intencionalmente. Tá? Então, vai ter um planejamento através dessa escolaridade, dessas informações. Melhores condições de vida, né? Que se refere às condições econômicas, a entrada da mulher no mercado de trabalho está ligada a isso. Então, a mulher que vai sair pra trabalhar fora, ela não vai ter condições de ter muitos filhos. A média que a gente vê aqui, por aqui na nossa região, é três filhos no máximo, né? Que uma mulher hoje já tem até menos. Por quê? Porque ela vai sair pra trabalhar, ela quer aumentar a sua economia, Ela quer ter um padrão de vida melhor, né? E com um único salário na família, às vezes isso não é possível, tá? Então, os filhos, então, vão sendo reduzidos, tá bom? A população, a produção, perdão, a produção da pílula anticoncepcional, né? Essa popularização dessa pílula, desse remédio que evita que a mulher tenha filhos Vai, então, ficar de mais fácil acesso, vai ser mais simples, todo mundo vai poder comprar E as mulheres vão começar também a evitar os seus filhos de forma mais fácil, né? Porque não adianta não é você planejar, eu não quero ter um filho, mas não evita Não tem como, então, as mulheres vão também aprender a evitar mais os seus filhos, a ter tudo Bom, e isso é uma realidade que a gente tá vivendo Acho que a maioria, né, aqui, que tá assistindo essa aula, percebe isso, né? Aí a gente tem um gráfico de crescimento populacional no mundo A gente vai percebendo que, aqui, né, essa linha azul É todo o mundo, né, a quantidade de crescimento anual A taxa de crescimento menor e maior Aqui, os anos, né, conforme vão passando A gente vê que o mundo todo, naturalmente, está descendo Né, no crescimento populacional Não tá aumentando a quantidade de pessoas Aqui, nos países Pouco desenvolvidos, médios, né, também estão descendo Os países muito desenvolvidos Os países mais ricos do mundo Eles sempre tiveram aí uma taxa menor de crescimento populacional E estão caindo cada vez mais E aqui, essa linha vermelha Que aumenta, né, em relação ao início aqui do nosso gráfico São os países, então, muito, muito pobres, tá? Que não têm escolaridade Que não têm acesso ao mercado de trabalho Que não têm uma medicina avançada Eles ainda continuam, então, tendo mais filhos Eles não sabem evitar Não sabem planejar, certo? Aí, a gente tem uma média, né, de previsão de crescimento da população A população, claro, que vai sempre estar crescendo, né, gente? Não tem como, é um ciclo natural, né? De desenvolvimento, de crescimento Que a gente vai vendo aqui, conforme vai passando os anos O crescimento populacional vai continuar, tá? A gente vê aqui a tabelinha dos países mais populosos do mundo O Brasil está em sexto lugar Com mais de 200 milhões de habitantes Porém, olha a China, gente 1 bilhão, 434 milhões de habitantes Países muito cheios, muito povoados Foi o que a gente viu Estrutura etária da população Etária é a idade, tá? Então, a gente também divide a população por idade, tá? A população jovem, até 19 anos Adulta, de 20 a 59 anos de idade E a população idosa, acima de 60 anos, tá? Retratamos a estrutura etária em forma de pirâmide Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá? Então, a gente desenha aí mais ou menos um exemplo de uma pirâmide A base, né? A parte baixa da pirâmide representa a população jovem O meio da pirâmide, o corpo, a população adulta E o topo da pirâmide, a população idosa, tá? À direita da pirâmide, mulheres À esquerda, homens No eixo vertical, né? A coluna em pé, a idade E a coluna horizontal, aqui está embaixo deitada O número de habitantes Então, é assim que a gente vai ver essas pirâmides Bom, olha aí, exemplo de uma pirâmide De país com população jovem Aí o exemplo é o Congo É um país da África Um país de população jovem Por quê? Porque tem muitos nascimentos Porque não se evitam filhos, não se planejam, tá? Então, tem um planejamento familiar E não tem aí um desenvolvimento da medicina Hospital, medicamento Então, acaba-se morrendo ainda Antes, às vezes, de chegar aos 60 anos Então, a população idosa ali é bem pouca E a população jovem, muito grande Então, essa pirâmide é uma característica de países mais pobres É que vocês verem a parte rosa feminina Masculina, né? As idades A porcentagem E aqui Vocês vão analisando A porcentagem, tá? Olha aí Uma porcentagem grande De jovens Certo? Vamos na próxima Uma pirâmide intermediária Que é um país Um pouco equilibrado Não é tão desenvolvido Mas também não tão pouco, né? Que tá aí num ritmo Mais organizado E que a gente vai ver aqui O exemplo do Uruguai Essa pirâmide Vocês vão ver Que ela não tem muita oscilação Né? A não ser aqui, claro Acima de 80 anos Que vai diminuindo um pouco Mas pode ser que essa Com o passar dos anos Essa pirâmide Começa a ficar cada vez mais reta Tá? Até deixando de ser uma pirâmide A gente vai vendo aqui Que a população Idosa Aqui De até 60 anos 65 anos E de jovens É praticamente igual A quantidade Tá? Então é um país Bem equilibrado Então essa é a pirâmide Intermediária Tá? Existe a pirâmide De países Com população idosa Aqui o exemplo É a Alemanha Tá? É um país Super desenvolvido Né? Tem até ali Um programa De incentivo A pessoas A irem morar lá Pra poder Ter mão de obra Trabalhadoras Bom, porque a população Lá A maioria Já está Quase que idosa Né? Tá bem aqui Tá vendo? Na faixa dos 50 55 Tá? A população A maioria da população Nesse país E a taxa de nascimento Lá É pequena E a taxa De mortalidade Também É muito baixa Certo, gente? Espero que vocês Tenham entendido Essa questão Aí De Dinâmica Populacional Essa contagem Tudo que é Muito importante Para A organização Bom E Todo esse assunto É muito preocupante Né, gente? Porque vocês viram Que dependendo Da quantidade De jovens Dependendo Da quantidade De idosos Dentro de um país Vai mudar A estrutura Toda dele E vai Acarretar Em problemas Graves Na economia Então precisa Se ter um equilíbrio Tá? Então isso tudo Precisa ser planejado Precisa ser estudado E precisa aí Ter algumas soluções Né? Para quando Tiver em desequilíbrio Tudo isso Tá? Eu quero que vocês Realizem Por favor As atividades Do livro didático E de geografia Da página 56 Tá? Não precisa Copiar Todas as perguntas Você pode Só respondê-las Tá? Em uma folhinha Avulsa Se você for Entregá-la na escola Para buscar Para correção Ou você pode Digitalizar Ou escanear E me mandar Por e-mail Tá bom, gente? Então é isso Espero que vocês Tenham entendido As dúvidas Eu vou sanando Vamos tirando as dúvidas Vamos conversando Pelo WhatsApp Nos horários certinhos Aí das aulas Que vocês têm Tá bom? Até a próxima, gente Tchau, tchau